Se liga que temos aqui 4-3-3 defensivo e estamos atrás dos caras brabos. Tem um Ronaldo Fenômeno aqui, eu sempre escolho o Ronaldo Fenômeno quando ele vem, só que ele tem uma cartinha melhor e temos o Sócrates Mutante. E eu simplesmente não testei o Sócrates Mutante ainda, tá? Então chegou a hora dele. E olha só, mano, dedicação alta no ataque na defesa, 5 de perna ruim, tudo acima de 90 praticamente tirando finalização e ainda chuta de longe, driblador técnico, baita cartinha, vamos começar com o homem. Agora poderia vir um Ronaldo 97. Tá bom, tá bom, calma, vamos de Klaivar. Klaivar também tem já a sua história aqui nesse canal. Na ponta direita, gente, eita, tem o Jota. Mas dessa vez eu vou pegar o Jairzinho, 3 icons, 2 brasileiros e se vier o Ronaldinho Gaúcho, o icon Tote, ia ser incrível, não veio. Gente, deixa o like, é importante, se inscreva no canal. Vou pegar o Bergwijn. Bom, o volante vai ser um Mataus, tem carta melhor que essa, mas ele é bom de qualquer forma, né? Ele é bom de qualquer forma, então vai ser o Mataus 91. O próprio Mataus tem a cartinha melhor que essa. O outro volante, caraca, Kimish, Kimish, poderoso, Kimish, 96, carta insana. E tinha o Maquilele, né? Preferia o Maquilele do que aquele Mataus, mas enfim. O zagueirão já tem o Lúcio aqui, mas esse Rubem Dias, ele é muito diferente, ele é roubado demais. E agora poderia vir o Lúcio, ou outro melhor. Não foi o caso. Por enquanto, só temos um mutante que é o nosso amigo Sócrates. Será que a gente vai ter sorte de tirar mais mutante aqui, gente? Só foi chamar, né? Só foi chamar Tokoekambe. Temos ele. E agora, o Zaha aqui. Tentei chamar aqui de Zaha mutante, mas não deu. Vou pegar o Masraoi. E de goleiro, simplesmente, temos, temos, temos... Chersney. Cara, a gente tá com um time legal, tá? Precisamos melhorar o lateral e a direita. Um zagueirinho e um ponto esquerdo. 92 de classificação, mas temos um time legal. E o Sócrates tá ali, né? Vamos testar esse Sócrates. Deixa eu pegar o Lopes. Agora é. Zagueiro. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Não, 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 Nino. Não faz isso com a gente, não, pô. Não faz isso com a gente, não. Não dá essa piorada, não. Bora, zagueiro, zagueiro, zagueiro bom. Zagueiro bom. Deu ruim aqui, hein? Deu ruim na zagueira no lateral direito. Já sei que a gente vai sobrar. Boa. Agora deu uma melhoradinha. Tem esse Valverde. Tem o Reese aqui, que é brabo também. Vou pegar aqui o Valverde. Opa, olha quem apareceu aqui. O Van Persie. Mas aí, olha a situação, gente. Vai dar carta, né? Poxa, carta absurda. Mas, mano, eu preciso de um ponto esquerdo. Mas eu vou pegar o Van Persie. Tô pensando em botar o Sócrates de volante, nesse caso. Aqui foi bom. Puskas pode ajudar a gente muito. Tem o Romarinho também, mas vamos de Puskas. Precisamos focar num ponto esquerdo agora. Ponto esquerdo do Nier. Tem o Davis. Tá, não é das melhores opções, mas é bom. É claro, nosso lateral direito, nossa zagueira está zoada. Tava, até o Maldini aparecer. O Maldini vai tomar conta aqui com o Rubem Dias. Pronto, ficou insano isso aqui, hein? Agora lateral direito do Nier. Lateral direito. Tem que aparecer um perdido bom. Uf. Meu Deus. Vini Jr. Sai, sai. Sai daí. Sai daí. Deixa o Vini Jr. jogar. É o dia dos Brazucas. Jairzinho, Sócrates. Que isso? Calma lá, Doni. Não faz isso comigo não, pô. Mano. Calma, calma. Deixa eu ver o Bruno Fernandes. Faz outra função. Faz a ponta direita. Tudo bem que a gente tem o Jairzinho lá, mas eu preciso de um atacante melhor, então eu vou pegar o Benzema. Bruno Fernandes me coçou a mão ali, velho. A gente vai sobrar... Ó, Frimpong. Vai dar uma melhoradinha de leve no lateral direito, mas nossa lateral direita é fraca. E pra fechar o time, temos o Tadit. É o seguinte, ficou bom. O time ficou. Tá? Ficou bom demais. Mas faltou realmente um ponta direita. E aí, a parada é o seguinte. O que a gente pode fazer, né? É explorar o Kimmich na marcação aqui e não pedir pro Frimpong subir. Não sei, cara. Não sei. Ficou meio assim que esse Frimpong não é tão bom defensivamente. Pode deixar um buraco ali. Vamos ver o que vai rolar. Bom, eu vou começar assim com o time. O time 93 de classificação ficou forte, né? Eu não vou botar o Sócrates no primeiro momento de volante que eu quero jogar com ele na posição original dele mesmo ali. Ganhando três pontinhos de entrosamento. Esse vai ser o treinador e a gente tem Vini Jr. de brasileiro ali. Sócrates e Jairzinho. Tá? Vamos ver o que vai rolar nesse draft. Bola rolando, hein? Sem mexer, por enquanto, no time. Tem um Benzema ali também. Pior que eu não vi o time do cara, mano. Mas pelo nome dos jogadores, dá pra ver que é um time bom. Eu sou o Gustavo Villani. É, eu tenho o Beiyong. Nakata. Rashford ali, deve ser o Totti. Vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Ó o Jairzinho. Que isso? Esse Jairzinho, mano. Que que foi isso, Jairzinho? Ó os Socrates. Mano. Ai, não foi tão encobrado. Jairzinho. Merecia, Jairzinho. Merecia muito. Hum. Ó o Frenpong já sofrendo aqui, ó. Que isso? Que golaço foi esse, mano? Tá maluco. O cara meteu um voleio quase fora da área. Lewandowski, Totti. Rapaz do céu. Vamos até ver o replay vindo com ele se ele não passar. Ó lá. Fora da área, né? O meu goleiro também. Enfim. Golaço. Boa bola pro Klaiver. Ó o Klaiver. Uh. Acha. Dois a um. Na frente de novo. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Ah. Sócrates não conseguiu, mano. Boa jogada. Boa do Frenpong. Ai. Frenpong vacilou. Maldini na primeira. Maldini na segunda. Nossa senhora. Que lance foi esse? Então, Martial. Boa, César. Dá pra encaixar, né? Mas beleza. Boa bola no Sócrates. Limou. Vinícius Júnior. Ai, merecia. Ó o Sócrates. Quase. Tem o Benzema agora que entrou, rapaziada. E ele é brabo nisso aqui, ó. Quase. Maldini de fora. E aí, Maldini. Vini e Benzema. Eles se entendem. Jogadaça do Vini. Merecia, mano. Ó o Benzema. Defesaça de novo. Bora, Benzema. Faz pra gente, Benzema. Tá dando, tá dando. Ó o Tel. Ele não consegue chegar à iluminária. Que que foi isso, filho? Que que foi isso? Boa jogada. Benzema. Ai, merecia de novo, mano. Que isso? Esse cara tá com muita sorte. Cruzamento. Nossa, como que pegou, velho. Vai. Vai o Benzema de novo. Não deu. Mas perigoso. Ó o Best. Conseguiu. Boa. Voltou pra ele. Bola é minha, hein. Bola é minha. Boa. Acabou-se que era doce pro nosso adversário. 2x1. O jogo daqueles, hein. De suar a mão no controle, mano. Só que assim, ele tava com uma sorte também, né. Chegou algumas vezes com o Benzema no segundo tempo. O goleiro dele pegou. Atrava e salvou. Tentou que a gente finalizou o dobro, né. Mais que o dobro. 12 vezes contra 5 dele. A gente deu uma amassadinha de leve. Poderia ter sido um placar aí mais elástico. Mas ele jogava bem. Era um cara que jogava muito ali. Ele tinha um drible e um controle de bola bem interessante. A verdade é que testamos Sócrates Mutante. Ele é bom. E ainda fizemos um trio brasileiro bem da hora. Com Sócrates, Vini Jr. e Jairzinho. Tamo junto e até mais.